Veja só, aqui eu já venho com uma flor todinha feita. Cada flor terá um conjunto de seis pétalas, ok? Olha, gente, dependendo do tamanho do cachecol que você queira fazer, você utilizará mais ou menos flores, ok? Eu aqui vou trabalhar com doze flores. Se você quiser quinze, ok, faça quinze flores. Se você quiser vinte, faça vinte. E assim sucessivamente. Doze é o número que eu utilizarei aqui. Então, é o seguinte, eu vou fazer mais uma florzinha pra eu poder mostrar a união pra vocês, tá joia? Então, eu tô indo lá fazer pra mostrar como é que se une. Veja só, aqui eu estou com uma flor ainda sendo feita. Falta uma pétala pra eu encerrar. Então, é assim, olha, eu encerrei esta pétala, vou fazer um ponto baixo no pontinho do lado, olha lá, viu? Vou laçar e vou fazer um meio ponto alto, vou laçar, vou fazer um ponto alto. E eu vou laçar e vou começar o ponto alto. Mas veja, eu não o fecho. Eu fico com dois pontinhos na agulha. O que nós vamos fazer agora é assim, ó. Você vai pegar outra flor, verso da flor, com o verso desta. Você vai unir verso com verso, veja. Sendo que a parte da frente fica voltada pra você, tá bom? Ajeita o fio entre os dedos. E você vai pegar, ó, olha aqui, ó. O ponto alto do meio de uma pétala. Então, é o terceiro ponto alto. Passe a agulha por ele, puxe uma laçadinha pra fora. Você vai ficar com três pontos na agulha. Aí, você laça de novo, ó, e arremata os três de uma vez só. Laça novamente e executa o restante da sua pétala. Eu aqui tenho que fazer o meu ponto alto. Então, aqui eu fiz um. Vou laçar e vou fazer o meu meio ponto alto. E aí, eu encerro a minha flor, passando a agulha pelo ponto inicial e puxando com um ponto baixíssimo. Aqui, veja só, eu já tenho duas florzinhas unidas, tá ok? Então, é isso que você vai fazer no decorrer da execução. Eu com 12, você com a quantidade de flor que você desejar. Vou lá fazer a minha e eu já volto aqui. Já com um pontinho do fio verde na agulha. Agora, nós vamos trabalhar as folhas. Então, assim, olha, inicia o teu trabalho com o cordão de sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Você vai passar a agulha pelo primeiro, pelo segundo ponto, fazendo um ponto baixo. Veja só, aqui está. Lace e faça, no próximo ponto, um meio ponto alto. Lace e no próximo ponto, faça um ponto alto. Aqui está. Lace novamente e no pontinho do lado, faça um meio ponto alto. Sem laçada agora, faça um ponto baixo. Novamente, um ponto baixo no ponto do lado. Contudo, agora, você fará mais um ponto baixo no mesmo ponto. Veja só. Dois pontos baixos no mesmo ponto de baixo. Agora, que a gente começa a se preocupar com a união desta pecinha, deste motivo, desta parte do nosso cachecol, na peça inteira. Vou alargar aqui e vou mostrar pra vocês do que eu estou falando. Olhem aqui, ó. Tá vendo que eu já tenho algumas pétalas unidas? Vejam só. Tá vendo aqui? Você vai unir estas pétalas de uma maneira totalmente livre. Não existe uma ordem. Quantas pétalas em cada flor? Duas? Uma? Três? Não existe, tá? Você vai fazer ao seu gosto. Eu aqui só pretendo mostrar como unir. A maneira que você vai distribuir as flores na tua peça... Ah, aí a escolha é sua. Vai fazer ao teu gosto. Vai fazer do jeito que você achar legal. Tá joia? Então, é assim, olha. Nós paramos no ponto baixo central da virada da tua pétala. O próximo ponto, quando eu fizer, eu já estarei aqui, ó. Neste momento, eu estou assim. Tá vendo? No próximo, eu já estarei trabalhando neste sentido. Só que antes de virar, a gente vai prender esta pétala. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho aqui dois pontos presos, tá vendo? Eu vou fazer da mesma forma, só que na flor de baixo. Então, é isso aqui que eu vou fazer, ó. Eu vou prender esta flor e esta. Tá joia? Vou unir, vou fechar este espaço. Então, eu vou pegar este ponto que está na agulha e vou passar pelo ponto alto central desta pétala. A pétala que vem antes das pétalas unidas. Veja. Estão unidas. É antes, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Passei aqui. Agora, eu ajeito o meu fio entre os dedos. Precisa estar ajeitadinho. Faço uma laçada e puxo ela pra fora. Com mais uma, eu faço meu ponto baixo. Este ponto baixo é de união. Ele não está na virada. Veja, eu permaneço com a agulha na mesma posição. Vou fazer o ponto baixo da virada. No mesmo ponto, tá? Então, laça e ponto baixo nele. Tá joia? Dá uma laçadinha e no próximo ponto, faço meio ponto alto. Eu vou puxar aqui o meu fio, porque vai me faltar fio pra eu continuar. Ok. Puxei. Agora, ó, laço novamente e eu começo o ponto alto. Mas eu não termino, não. Veja aqui, ó. Dois pontos estão na agulha. Volto para o meu cachecol. Veja, eu estou aqui. Veja só. Viu que eu prendi aqui? Ok. A agulha está neste sentido e eu quero prender esta pétala, aliás, esta flor, a esta com esta folha. Então, eu vou prender aqui, ó, neste ponto. Eu defino, gente, a gente que decide o que vai acontecer. Tá vendo o que eu estou fazendo? Ok. Uni aqui. Novamente, ajeito o fio verde nos dedos. Vou laçar e ficar com três pontos. Laço de novo, arremato os três. Esqueço a flor. Voltei pra pétala, veja. Laço e faço um meio ponto alto no ponto do lado, tá? Olha lá. Faço um ponto baixo no próximo ponto e, com um ponto baixíssimo, eu vou encerrar a confecção desta pétala. Veja só. Pétala não. Folha. É tanta flor, é tanta folha, é tanto fio. Que beijo a Deus amado. A gente troca tudo aqui. Mas a gente resolve. Ó, tá aqui, ó. Feitinho, a tua folha presa, unindo duas flores. Falei direito, tá vendo? Então, uma folha unindo duas flores. É isso que você deverá fazer, da maneira que você quiser, tá joia? Sempre lembre-se de unir dois pontos. Não una um só, não. Porque senão a folha ou a flor vai ficar girando, vai ficar meio destronchado o negócio, tá? Então, une sempre dois pontos. Como aqui, ó. Dois pontos, veja. Dois pontos, veja aqui, ó. Dois pontos, aqui eu peguei no meio, tá vendo? Peguei aqui no meio e uni aqui. Beleza, não tem problema. Ó, tudo dois pontos. Faço o mesmo você. Eu vou lá fazer minhas flores e folhas todinhas. Vou deixar tudo pronto, tudo acertado. E eu volto aqui, para que nós trabalhemos com os botões. Fui lá e já volto. Olha lá, ó. Pra gente continuar, agora é hora de costurarmos os botões aqui no meio. Então, você pegará um botão de um lado, o mesmo botão do outro lado, ou seja, no verso. Vê bem? E nós vamos costurar desta forma. Tente sempre utilizar botões de cores. Por exemplo, aqui eu tenho o branco e eu vou pegar outro, ó, igualzinho pra pôr no verso. Então, eu vou utilizar o botão branco, por exemplo, e a minha agulha de costura. Essa tem ponta, essa fura, tá? Com um fio que apareça sobre o botão. Então, aqui eu tenho rosinha que é bem clarinho. Mas, eu vou utilizar, vou soltar aqui, ó. Eu vou utilizar, olha só, vermelho, azul, bege, rosa, tá vendo? Eu tenho várias cores aqui, ó. Tenho cinza, tenho um dourado, né? Olha só, cinza bem escuro. Enfim, você vai usar as cores que você tiver à mão. E vai realizar a costura dessa forma que eu mostrei pra você. Colocando um botão de um lado e o mesmo botão, o mesmo modelo do outro. Vai quase cair aqui. E aí, você costura todos os miolinhos das flores desta forma. Eu vou lá fazer o meu e eu volto aqui pra te mostrar, tá joia? E aqui está o castecol já todo, ó, costuradinho com os botões. Veja só, tá vendo? Gente, aqui eu trabalhei com 12 flores. Então, eu utilizei 12 pares de botões diferentes, cores diferentes. E foi costurado sempre com a linha em cor diferente. Você faça com a quantidade de flores que você desejar. E, lembrando, quantidade de botões tem que ser a mesma que a quantidade de flores, tá joia? Então, eu fico aqui com mais esta execução. E aí, vamos lá.